Olá, meus amiguinhos, Dudu, aqui estou falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, Bob Esponja, e hoje meus amiguinhos, estou aqui com vocês para jogar Clans vs. Zombies, vocês se lembram desse jogo, esse jogo é muito legal, fazia tempo que eu não jogava aqui com vocês, e agora estou de volta, me desculpem se eu não fiz aí, dentro direito, mas eu estava, opa, eu estava aqui a milhão, vamos reanimar nosso amigo aqui, vamos lá, vamos lá, amigão, vamos lá, amigão, e eu estou jogando com os zumbis, o modelo do zumbi é All Star, porque eu gosto muito desse futebol americano aqui, e ele tem algumas opções interessantes, então vamos ver, acho que aqui, nós estamos nascendo aqui, as pâncreas devem estar do outro lado, vocês viram a rocada, olha a rocada, ó, nossa, hein, ó, está vindo aqui, hein, vai vir ou não vai vir? Ah, falhou Opa, alguém está me atirando Toma, 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 levou bonito, hein? E sem contar que aqui nós temos, ó, tá, está vindo outro aqui, toma, toma, sem contar que aqui nós temos bastante vida com esse All Star, esse All Star é muito da hora, pena que não desbloqueamos nada ainda, vem cá, gira só, você, vai, já morreu? Não, não morreu ainda, não morreu ainda, só, tchau, 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 gira só, ai! Para, 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 atira, 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 alguém ajuda, eu estou morrendo, morri, e aí, vou dobrar o tranquilo? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, você, vem cá, toma, 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 ai, esse geração tirou muita vida de a gente, hein? Olha só, ai, olha só, ai, faleceu, só sabia que faleceu, vem cá, seu Cactus, você vai morrer, seu Cactus, opa, 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 isso não foi bom, ok, você vai aparecer aqui, toma, 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 alguém dá vida, estou precisando de vida, gente, não tem nenhum sentimento aí para dar vida para a gente, ai, está melhorando, está melhorando, está melhorando, olha lá em cima, Sai daí de cima, para de camperar em cima, eu não estou acertando nada, calma, eu estou com medo que vai vir coisa por trás aqui, vai vir alguém por trás, mas beleza, não está vindo ninguém não, olha lá em cima, lá em cima, toma, 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 para de fugir, ai, ai, esquentou, 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 está por perto, os bichos estão por perto, Ai, sai daí de cima, calma, 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 88 de vida, vamos aumentando, vamos aumentando, também não liguei aqui, e faltam 8, 7, faltam 7, onde está você que está querendo, ah, você está aí, você está aí, só camperando, né, Olha só, olha só, você é meu, você é meu, você é meu, olha o girassol lá em cima, tchau girassol, tchau girassol, opa, não deu muito certo, o que isso aqui faz que eu não lembro mais, ah, tá, que eu estudei, ai, não vai dar para reviver vocês, hein, Toma, 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 tem mais alguém aí, ah, não vai dar para reviver, não vai dar, não vai dar, desculpa, hein, aqui, 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 morreu, não, assistência, 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 tá bom, tá legal, ajudamos alguém e ganhamos, Acho que foi de lavada, hein, não, não foi lavada, foi ali, não, nós perdemos, eu não acredito que nós perdemos, eu estava crente que a gente tinha ganhado, meus amiguinhos, como é que ficamos aqui, onde estamos, olha, terceiro do nosso time, se a gente for aqui nas estatísticas, nós podemos ver, que nós tivemos, matamos 7, e morremos uma vez só, hein, Ai, que da hora, mas isso aí, então, meus amiguinhos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não esqueça de adicionar os favoritos, e se você gostou mais ainda, não se esqueça de adicionar os, não, eu troquei, eu troquei, se você gostou, não esqueça de deixar aquele gostei, se você gostou mais ainda, não esqueça de adicionar os favoritos, compartilhar no Facebook com seus amiguinhos, e também deixar nos comentários, se vocês querem ver mais Plates vs. Zombies aqui no canal, e se você não está inscrito no canal, inscreva-se, Um beijo para todos vocês, e fui!